E aí família, tudo verde com vocês gente? Bom, amanhã tem jogo do Palmeiras, hoje eu trago algumas informações aqui pra vocês, então não vai embora desse vídeo que eu quero saber a sua opinião, belezinha? Gente, lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Isso mesmo gente, você não perde nada no aplicativo do OneFootball e ainda pode assistir ao vivo e de graça a Boom Desliga gente, isso mesmo começou e basta você ter ali uma conexão à internet no seu celular, no computador e você pode assistir. Então eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo na descrição, como eu falei o aplicativo é gratuito, você não paga nada e tem pra Android e tem pra iOS, belezinha? Então já aproveita que você chegou até aqui nesse vídeo, não custa nada você deixar aquele like maneiro, se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificação aí pra você não perder nada sobre o verdão, belezinha? Então vamos lá, vamos falar dos assuntos do dia aí né, inclusive eu queria agradecer muito as mensagens que eu recebi no vídeo de ontem, gente aquele vídeo deu um trabalhão pra editar, tive que baixar tudo, mas que satisfação em saber que eu emocionei você que tá aí do outro lado da tela, Eu quando tava editando já tava né, emocionada porque eu vivi, eu vivo né, arquibancada, eu amo estar no estádio, saber que eu não posso estar lá nesse momento é difícil, mas a gente supera né, acho que tem coisas piores aí pra gente se preocupar nesse momento, mas estou com saudade e fico feliz em ter emocionado você, muito obrigada pelas mensagens de carinho Se você não assistiu, corre pra assistir que o vídeo tá realmente sensacional, então vamos lá, primeira informação que eu quero trazer aqui pra vocês, gente, é sobre o Jorge, tá? Gente, o Jorge que ainda não estreou pelo Palmeiras e que vocês me perguntam, Cássia, cadê o Jorge? O Piqueirei já fez a sua estreia pelo Palmeiras e o Jorge ainda não, né, foi um jogador que foi um pouco questionado, por quê? Porque ele não joga desde o final de 2020, ele tá mais de 6 meses aí parado, né, a gente sabe que ele teve uma lesão séria no joelho, né, e isso preocupa, mas é um jogador que a gente sabe que é um bom jogador e que a gente está na expectativa aqui pra que ele, né, quando fizer a sua estreia no Palmeiras, que ele jogue muito E uma boa notícia é que ele avançou aí na sua transição física, tá? Inclusive ontem ele esteve ali com o elenco do Palmeiras treinando com bola, depois ele foi fazer o trabalho separado, né, mas ele treinou com bola ontem e já é uma evolução Não tem uma data exata pro Jorge, né, atuar aí pelo Palmeiras, mas só de saber que ele está avançando, eu acho que o torcedor do Palmeiras já fica feliz porque, que nem, o jogador foi contratado, aí a gente esquece de falar, o torcedor fica se perguntando, cadê fulano, cadê ciclano? Enfim, então é muito importante saber que esse jogador logo, logo vai poder estrear pelo Palmeiras e espero que possa nos ajudar muito, né? Olha, gente, não dá, é sério, é brincadeira, vocês que assistem todos os meus vídeos, toda vez que eu estou gravando eu faço um carro de som, gente, é sério, eu não estou zoando o dia inteiro aqui, é quietinho Olha lá, ó, eu liguei Ai, senhor, eu vou rir pra não chorar Até perdi o que eu ia falar Vamos lá pra segunda informação aqui Eu queria trazer aqui pra vocês, gente Algo sensacional que a Comembol vai fazer, né, pelo Palmeiras aí E acho que quando é bom a gente tem que falar, a gente tem que trazer esse tipo de informação, gente Ontem, né, no aniversário do Palmeiras de 107 anos, eles divulgaram o lançamento de uma série documental Que vai se chamar A Glória Eterna, Alma e Coração, tá? Serão quatro episódios a respeito da jornada campeão do Palmeiras aí do título de Libertadores de 2020 E a estreia será em setembro, tá? Vai ser nos canais oficiais da Comembol, tá? Facebook e Youtube Por que eu estou trazendo essa informação pra vocês? Porque ontem, quando eu assisti esse pedacinho aí, que eles, né, só pra deixar a gente com vontade de assistir Já me emocionou E eu gosto de assistir esse tipo de coisa envolvendo Palmeiras documentários Às vezes eu me pego assistindo aqui vlogs antigos do canal, comemorações de títulos E eu acho que você que está me assistindo também gosta, né, de reviver esse momento E vai ter várias entrevistas com vários jogadores do Palmeiras que viveu o título da Libertadores Então eu queria trazer essa informação pra vocês Porque quando é pra criticar a Comembol, a gente critica, né? Mas tá fazendo algo legal pelo Palmeiras e para o torcedor a gente traz essa informação também Então fiquem ligados que assim que sair a estreia em setembro Tá falando que em setembro, mas a gente tá dizendo o dia Eu trago aqui pra vocês Belezinha? E vamos lá pro último, né, o último assunto aqui do vídeo Que é a revelação, a revelação do Everton O que seria cá essa revelação do Everton? Bom, gente, o Palmeiras está a quatro jogos aí no Campeonato Brasileiro sem vencer, né? Se o Palmeiras vence quatro jogos Nós estaríamos líderes absolutos lá na frente, isoladões, né? Mas o Palmeiras resolveu perder esses quatro jogos, resolveu não jogar nada E, né, estamos aí em segundo lugar, acho que a diferença é de seis pontos pro Atlético Mineiro Temos que torcer pro Palmeiras vencer amanhã, o Atlético perder Pra gente pensar ainda, né, no título do Campeonato Brasileiro Porque a gente sabe que é um campeonato longo E que pontos bestas fazem a diferença lá na frente, né? Na hora de ser campeão Mas, enfim, o Everton disse que O Everton revelou que jogadores estão se cobrando no dia a dia Que um está cobrando o outro Que eles não estão satisfeitos, tá? Com essas derrotas do Palmeiras E que eles usam isso pra um cobrar o outro Então tem uma cobrança interna de jogador para jogador E eu espero realmente que isso surja efeito E que faça a diferença pra gente vencer o Atlético Paranaense em casa Amanhã, jogo às nove horas da noite Não sei pra que jogo às nove horas da noite Mas tudo bem Tomara que, né, faça a diferença Pra que o Palmeiras consiga entrar com uma postura diferente Tá? Diferente pra vencer amanhã o jogo E pra gente conquistar três pontos em casa O Palmeiras que em casa, né, sempre teve bons resultados Eu não sei o que tá acontecendo Andra dispersa, enfim Jogou muito contra o São Paulo Aí pega outro jogo do Campeonato Pega um jogo do Campeonato Brasileiro E já não vai tão bem assim Então é difícil entender essa oscilação do Palmeiras Mas o Everton disse que está acontecendo uma cobrança E é bom saber mesmo, né É bom saber que não estão acomodados E sentados ali esperando o milagre acontecer Então é importante saber aí dessa informação, né, gente? Então eu quero saber a sua opinião Você acha que o Palmeiras vence amanhã? O Atlético Paranaense? O Palmeiras vai ter trabalho? Vai, vai ter trabalho Não vai ser um jogo fácil Mas, gente, é o que eu falo Se o Palmeiras jogar metade do que jogou contra o São Paulo Metade Jogar menos que a metade do que jogou o gol de São Paulo O Palmeiras consegue vencer Porque o Palmeiras precisa ser mais efetivo ali na hora de chutar E fazer o gol de finalizar, né? De finalizar pro gol Tá bom, gente? Então vamos torcer amanhã pro Palmeiras vencer Eu vou trazer o pós-jogo aqui pra vocês E se tiver informações durante o dia Eu também trago aqui pra vocês Eu tava falando aqui do Everton Já ia finalizar o vídeo Mas só pra lembrar que o Everton Está entre os três melhores goleiros do mundo, gente Isso mesmo O Everton está entre os três melhores goleiros do mundo no momento Né? Então parabéns ao Everton Que é um grande jogador Espero não sair do Palmeiras nunca Né? Que ele fique o tanto de tempo que o Marcão ficou aqui Né não? Que o torcedor também já sente esse carinho pelo Everton Assim como a gente sentiu pelo Prazer Assim como a gente tem todo o amor pelo Marcos também Então queria parabenizar o Everton por essa marca aí, né? De ser um dos três goleiros melhores do mundo Não estou falando da América Latina, não Estou falando do mundo Tamo junto, família Muito obrigada por ter me assistido até aqui Um beijo, um abraço pra vocês Até mais E avante, palestra